Bora instalar agora o nosso ZSH, beleza? ZSH lembra aquele esquema, a gente tem o Shell que é o Bash, que é o SH, que é o padrão que já vem no Linux, no Ubuntu, principalmente na distribuição Ubuntu. A gente pode instalar outros Bashs na vida, outros Shells da vida. Nesse caso a gente vai instalar o ZSH, que é um pouco mais poderoso, ele te dá mais flexibilidade, outros recursos para você buscar pastas e por aí vai, fora a quantidade de plugins e temas que tem dentro dele para você personalizar o seu terminal com muito mais facilidade. Show de bola? Então já que dá para fazer muito mais coisa do que com o SH, só uma dica, dá para fazer tudo com o SH também, mas só que dá mais trabalho, beleza? O ZSH é para facilitar esse caminho todo aí nosso. Então bora lá. Então aqui com o nosso Hyper aberto, vou ter que abrir ele, deixa eu abrir aqui. Estou localizando o nosso Hyper, tinha aqui na área de trabalho também. Só esperar ele abrir, com ele aberto a gente vai instalar o nosso ZSH. Primeiro a gente tem que fazer a instalação do ZSH. Como que a gente vai instalação dele? Usando um carinha chamado apt-get. Esse apt-get que você está vendo é um gerenciador de pacote do Linux de distribuições Ubuntu. O Ubuntu vem com esse gerenciador de pacotes aí. E como que funciona? Você chama o gerenciador de pacotes com o comando apt-get e você fala o que você quer fazer em seguida. Então você fala apt-get install. E o que a gente quer instalar? O ZSH. Aí ele já faz a busca para você e já instala tudo bonitinho. Como a gente vai instalar uma coisa que vai mexer com o recurso de dentro da máquina, é interessante nesse momento você instalar como administrador. Para instalar como administrador, a gente vem aqui na frente e escreve sudo. Mas eu vou fazer uma coisa que é bem comum, que todo mundo faz, que é assim. Você vai lá e escreve o comando e dá o enter e você... Opa, esqueci do sudo. Aí já deu erro, né? Deu erro de permissão. E aí você fala, pô, tem que escrever tudo de novo. Aí você aperta a tecla para cima, vai lá no começo, aperta com home e escreve sudo. Beleza? Essa é uma das formas. Mas eu não quero fazer dessa forma. Vou dar um ctrl-c aqui para cancelar esse comando. Então eu dei ctrl-c e cancelou e não executamos o comando. Para você escrever o último comando como administrador, o que você pode fazer? Lembra que o último comando é esse. O último comando efetivo foi apt-get install zsh. Você escreve sudo e escreve exclamação, exclamação. O exclamação, exclamação, o que ele faz é pegar o último comando que foi feito no terminal. Quando você dá o enter, ele já realmente executa e fala para você, eu estou executando sudo apt-get install zsh. E aí ele pede a senha que você colocou no momento da instalação do seu Ubuntu. Lá no Ubuntu, lembra da instalação do Ubuntu que você colocou o usuário e senha? Ele já está falando, o usuário que você está é Luna. Ele já é um usuário root, mas eu preciso que você me fale qual que é a senha. E a gente fala aqui qual é a senha feliz. Beleza? Aí foi a senha aí, feliz saltitante. Ou não, errei a senha aqui. Deixa eu acertar a senha aqui, aí vai. Olha lá, acertei a senha. Aí ele vai começar a fazer a instalação e vai começar a perguntar algumas coisas para você. A primeira coisa que ele perguntou, eu falo assim, você precisa de 15.2 MB de espaço no seu disco, beleza? Quer continuar? Quero. Manda continuar. E ele vai continuar fazendo a instalação feliz da vida, sem problema algum. Beleza? Então vai continuar, vai demorar um tempo para ser feito, mas não um tempo gigantesco, mas demora. Leva-se um tempo. Então você deixa rolar todo o processo de instalação. E quando ele finalizar a instalação, aí sim você vai, tipo, ir para o próximo passo do próximo vídeo. Ah, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Deixa eu fechar esse vídeo aqui, que está fazendo a instalação. Ele mostra que algumas vezes, quando ele está baixando o pacote, a velocidade estava atrás da minha câmera. Então eu vou mostrando quanto que foi, não a velocidade que está baixando, mas quanto já foi e quanto tem mais ou menos estimados, tem para baixar e tudo mais. Agora ele está fazendo todo o processo de instalação mesmo. Ele já baixou tudo. Ó, terminou. Beleza? Terminou a instalação, você vai para o próximo vídeo, que é para a gente instalar o RU mais ESH. Beleza? Aqui a gente fez a instalação só dos ESH mesmo. Top? Beleza. Então bora para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.